Olá meus amigos, todos os membros aí da família Reserva Purificação Estamos com esse vídeo aqui né, um pouco tarde já né, por isso que a iluminação não está muito boa Já está noite, para mostrar essa rolinha Minha filha saiu com a tia dela hoje e se depararam com o gato tentando pegar essa rolinha Aí ó, arrebentou as costas dela, está toda arrebentada, a lateral também E quebrou a patinha né, quebrou uma das patas dela né Então elas trouxeram aqui para a nossa reserva para a gente tentar cuidar dessa rolinha Tentar fazer com que ela se recupere bem, para depois a gente fazer a soltura dela aqui na nossa reserva né Então assim, vamos começar, como a gente não tem né, foi uma coisa repentina Então assim, a gente não conseguiu comprar nada né, remédio nenhum, específico para bichos Então eu vou usar essa daqui ó, essa pomada aqui ó Deixa eu tentar pegar aqui o foco, queima livre Né, essa pomada é queima livre, ela é muito boa É cicatrizante e anti-inflamatória Ela é muito boa aí para as donas de casa, para as pessoas aí que se queimam né É só passar no local, não vai criar aquela bolha, não vai inflamar, é muito boa mesmo essa pomada E eu vou fazer, começar com ela né, passando aqui em todos os machucados aqui da rolinha Né, passar em todos os machucados, até a gente comprar algum remédio específico mesmo para aves né Aí depois que a gente passar a pomada em toda a parte machucada dela, a gente vai alimentá-la Eu vou usar isso aqui ó, essa papinha aqui ó, tá vendo Isso aqui é a papinha de granulado de banana diluído na água né O granulado é esse aqui ó Tá vendo, o pessoal costuma comprar para dar para a sabiaça É o granulado de banana, aí eu pego ele, faço a diluição dele na água E uso para alimentar, né, vou usar para alimentar a rolinha E também pessoal, o pessoal aí que cria filhotes né Às vezes acaba aquela papinha de filhote e a pessoa não tem onde comprar É só diluir na água e pode usar tranquilamente para alimentar os filhotes tá Principalmente o pessoal aí que cria calopsitas né, periquitos Que gosta de criar na mão da papinha no bico Caso acabe a papinha, vocês podem usar isso aqui até vocês comprarem a papinha né É muito bom também tá Aí eu vou usar essa seringuinha aqui né Seringuinha muito boa aqui para nos auxiliar aqui na alimentação da nossa amiguinha aqui né Então é isso meus amigos, hoje eu trouxe esse vídeo aqui rápido para vocês Só para mostrar para vocês aqui né Na nossa reserva costuma chegar bichinhos doentes O pessoal já nos conhece, o pessoal acaba pegando pássaros doentes, bichos machucados por aí E trazendo aqui para a gente cuidar Aí quando está pronto, estão bem A gente devolve para a natureza né Normalmente eles viram membro da nossa família né Viram membro da família reserva purificação E ficam soltos aqui na reserva mesmo Tá bom meus amigãos, então assim, um forte abraço no coração de todos vocês Peço aí que deixem aquele like, que compartilhem aí nossos vídeos né Quem não for inscrito e quiser se inscrever para dar uma força para a gente Para ajudar a nossa reserva É só clicar, se inscrever, acionar o sininho E já está dando uma grande força para toda a família reserva purificação Então é isso meus amigãos Forte abraço em nome de toda a família reserva purificação E aí